Criado pela Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial da Biodiversidade é celebrado anualmente a 22 de maio, com o objetivo de educar ou conscientizar a população mundial sobre os cuidados com o planeta. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, tem apresentado inúmeros avanços e utilizado cada vez mais a tecnologia em favor dessa biodiversidade. Quando a gente fala em termos de tecnologia em prol da biodiversidade, a gente pode citar muito hoje em dia a questão dos drones, que os drones vêm hoje dando um grande avanço às tecnologias, tanto na identificação de espécies por geoprocessamento, facilitando o trabalho de fiscalização dos órgãos ambientais quanto à unidade de conservação. Tudo começou, na verdade, pelas comunidades tradicionais, que já aplicavam sistemas agroflorestais em pequenas escalas para subsistência e sobreviver ali no meio da floresta. E hoje em dia a gente está trazendo essa tecnologia, vamos dizer assim, antiga, de volta à tona, só que numa escala maior, com uma escala comercial. O Brasil tem inúmeros avanços quando o assunto é biodiversidade. Uma das inovações é a madeira plástica. Ela, que só aqui no Distrito Federal, se faz presente em 200 locais, entre escolas, casas, restaurantes e parques. Este, por exemplo, tem na sua constituição 90% de madeira plástica. Pensando numa sociedade cada vez mais sustentável e na pegada ecológica, no Brasil, a madeira plástica já existe há 14 anos. É fabricada pela InBrasil, em União da Vitória, no Paraná, e é considerada a fábrica mais sustentável do planeta. Charles Alimandro é empresário ambiental e trabalha nesse ramo há sete anos. Ela é feita através do resíduo da indústria do papel e a para de fralda descartável. Com componente UV, anti-chama, hoje nós estamos com dez anos de garantia no produto. É uma matéria-prima, é uma fábrica que veio, que é do Paraná, que fez uma cooperação com as universidades da Alemanha e daí desenvolveram esse produto que hoje está há dez anos sem manutenção. Ele é pigmentado, tem componente UV e anti-chama. Então é um produto bem durável e totalmente sustentável. Então, cada metro quadrado que a gente instala de deck, a gente retira 22 quilos de rejeito que é para o terro sanitário. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão.